Mas foram divulgadas as últimas palavras da comunicação do piloto com a torre, aquele piloto, aquele avião que desapareceu na Malásia. Simplesmente, boa noite. Permanece o mistério sobre o desaparecimento desse avião no mar da China. E as autoridades se perguntam por que não houve alerta do piloto para a torre de controle? Porque o aparelho estava a mais de 500 quilômetros fora da rota? E finalmente, por que o transponder parou de emitir sinais? São inúmeras as perguntas e, por enquanto, todas sem resposta. Uma falha, pane ou dano na aeronave. Problemas com o piloto ou com a tripulação. Sequestro e terrorismo. Uma briga entre os passageiros. Tentativas de fraude. A lista de hipóteses para explicar o que aconteceu com o avião é cada vez maior. Segundo as autoridades que participam das investigações, algo repentino deve ter acontecido e o piloto perdeu o controle da aeronave. Por isso, não teriam sido emitidos alertas para os controladores de voo. A aeronave, um Boeing 777, tem recursos modernos que poderiam emitir sinais de emergência alguns segundos após uma falha. Mas isso também não aconteceu. No sábado, um operário de uma plataforma de petróleo perto da Tailândia afirmou ter visto uma bola de fogo no ar. A área de busca é cada vez maior, o que sinaliza a incerteza em relação à direção que o avião tomou. As famílias ainda têm esperança. Alguns acreditam que quem estava a bordo será encontrado são e salvo, mesmo a polícia já tendo preparado todos eles para o pior. Os parentes, impacientes, também brigam com a companhia aérea Malaysian Airlines. O governo da Malásia ofereceu 5 mil dólares às famílias de cada um dos passageiros, mas eles dizem que não querem o dinheiro. Querem notícias sobre o que aconteceu com as pessoas que estavam a bordo. A gente mostra para você agora a rota prevista para o voo, o desvio feito pela aeronave e o momento em que ela desapareceu. Veja aí. O Boeing 777 da Malásia Airlines desapareceu na noite de 8 de março entre o leste da Malásia e o sul do Vietnã. O voo MH370 viajava entre Kuala Lumpur e Pequim com 239 pessoas a bordo. Registrado como 2H6R, ele decolou à meia-noite 41 Lora local e chegou a uma altitude de cruzeiro de 10.700 metros. Dados de rastreamento sugerem que a aeronave seguiu uma rota de 25 graus em direção ao ponto de referência de navegação, Igari. Acima desse ponto, teria mudado sua trajetória para 40 graus. As autoridades da Malásia perderam contato com a aeronave a uma e meia da manhã, segundo a companhia aérea.